Antes de começar esse vídeo eu quero te fazer uma pergunta Você conhece Bill Finger? Esse empático sujeito foi um dos criadores do Batman que passou a sua vida sem ser acreditado Sim, pensa, o Batman foi criado em 1939 e o Bill Finger só foi acreditado como criador em 1914 Então é tipo uma das maiores injustiças da história dos quadrinhos E quando eu digo que o Bill Finger foi um dos criadores do Batman Ele foi talvez o principal criador Porque tudo que tu pode imaginar de referência visual do personagem veio do cara O lance dele tem uma semelhança com sombra, os olhos do fantasma, o próprio estilo do Zorro com a identidade secreta do Bruce Wayne E se tu quer saber mais sobre a vida do criador do Batman Aqui na descrição do vídeo tem um link de um projeto no Catarse que é a biografia em quadrinhos de Bill Finger A história secreta do Cavaleiro das Trevas Eu não sei quando tu tá vendo esse vídeo, mas a princípio faltam 4 dias pra encerrar a campanha E todas as páginas que vocês viram até agora são parte do projeto, certo? Então o link tá aqui embaixo Vamos começar, vamos falar dos lançamentos da DC Então depois de tomar minha pílula de nanicolina, vamos lá Primeiro a gente tem a Liga da Justiça do Keith Giffen e do J.M. Dematheis Não tá acreditado aqui, mas também tem o Kevin Maguire Que é o melhor desenhista de expressões faciais que tu vai ver na tua vida Sim, gente Acho que o lançamento mais comemorado da CCXP do ano passado Quando o Levi anunciou É a Liga da Justiça Cômica Sim, a Liga Cômica Que ela vem logo após a Crise nas Infinitas Terras Quando a DC resolveu reformular seus personagens Tive o Batman no ano 1 O Superman no John Byrne A Mulher Maravilha o Jorge Pérez E a Liga da Justiça Cômica Eu só li um encadernado até hoje Que na verdade eram 3 edições da Mythos Que ela lançou separadas E foi bem legal assim de ler Tem o Guy Gardner Que eu acho que é um baita de um personagem E eu li pelo menos a cena clássica Aquela do soco que ele toma E eu não vou dar spoiler Mas procura ler Esse vídeo vai voltar um pouquinho mais lento Por conta de eu estar meio doente Ok? Vamos lá Aí descendo um pouco mais Tem o Aquaman Vol. 7 Batman Edição 25 Que até já chegou aqui em Porto Alegre Essa edição é simplesmente demais Se o casamento estava meia boca até agora Esse é o momento que realmente as coisas ficam legais Pensa que é O Batman ele encontrou todo mundo Faltava ele encontrar o Coringa antes do casamento Tem o lance com a Mulher Gato O impasse que eles acabam caindo Que é muito, muito legal A edição da Panini também tem esse pôster Do J.D. Jones Que é tipo o melhor capista da Terra Eu achei bem, bem legal a ideia dele E a próxima edição da Panini Deve ser o casamento Que vai ter o Batman Edição 50 Espero que eles não aumentem o preço Porque, não sei Essa edição acredito que vai sair de algum jeito especial E que vai custar os olhos da nossa cara Tomara que não Mas é uma edição razoável Assim, o casamento O casamento é meio decepcionante Vocês vão ler Mas eu acho que é uma homenagem muito bonita ao Batman Assim, tipo Tu vai ter artes do Frank Miller Do Rafael Buquerque Tem uma galera assim No meio do gibi O Lee Wicks também E isso deixa a edição bem, bem bonita Embora o final seja meio Tipo What? Descendo um pouco mais Tem o Batman Messias Que é tipo A melhor história do Batman Que pouca gente lembra Quando vai falar Das melhores histórias do Batman Batman Messias é muito legal Trata sobre Um religioso Que acaba dominando Os mendigos de Gotham E forma uma espécie de exército E ele começa a matar os criminosos É muito, muito bom Então, sério Leitura obrigatória do mês Batman Messias Procura dar uma lida O Batman Morte em Família Que é aquela clássica Onde o Jason Todd Acaba sendo morto pelo Coringa Já deve ter visto a cena do Pé de Cabra Tipo Não é spoiler pra ninguém Essa história eu acho que assim É legal o lance da morte do Jason Todd É chocante, né O Coringa O Pé de Cabra E tudo virou um clássico Teve o lance também Das pessoas ligarem pra DC Pra fazer uma votação, né Que se o Jason Todd ia morrer ou não E ele acabou morrendo, né Enfim Só que é uma história mais assim Bobinha É engraçado porque ela é escrita nos anos 80 Mas ela tem muito uma pegada nos 70 Sabe É tudo muito inocente Assim, tem umas coincidências meio bobas Mas é a minha opinião, certo Pra mim o que vale da história É o lance do Jason Todd mesmo Depois tem ali o Batman Peso Pesado Que é um dos últimos encadernados Os 9.52 Que é quando o Batman Ele tá desaparecido E o Gordon acaba vestindo o manto E tem todo aquele lance bizarro Do Gordon rejuvenescer Quando coloca a roupa do Batman O Gordon fica todo malhado Aí eu sei lá Pra mim Ficou meio esquisito Eu lembro que eu não gostei muito da história Que é uma espécie de Robocop com o Batman Então eu não acho legal Batman Prelude pro Casamento Encadernado Que tem basicamente vários one shots Focados em personagens lidando com o casamento do Batman Tem vários enfrentamentos Porque os vilões de Gotham Estão tentando estragar o casamento Assim Considerando que eu já sei o resultado do casamento E sei tudo que acontece E sei que isso não importa em nada Pra quem vai ler Batman nº 50 Eu vou deixar passar E não pretendo ler Porque não me atrai muito Batman nº 3 Que é o último encadernado da série Do Rebirth Cabos Vermelhos Foragidos Edição nº 4 Olha só Detective Comics nº 25 Aqui o James Tynion Quarto Acho que é Ele sai da revista Sim, o cara que tava desde lá do começo do Rebirth Aí ele acaba saindo E depois vai ter Vai ter um outro escritor Deixa eu pegar aqui a minha cola Tá, bastidores e dois quadrinhos Sim, é tudo feito no Google Docs Então Essa Detective Comics Saiu Tynion E a segunda edição São duas edições, né A segunda parte da edição da Panini Tem desenhos do Sebastian Filmara Que é um monstro É muito legal ver ele desenhando o Batman Aí entra um roteirista chamado Brian Hill Que eu não conheço Mas vamos estabelecer o que acontece agora na Detective Comics Depois vai entrar o James Robinson Num arco desenhado por aquele cara que desenha o Flash O Geominico Que eu não gosto muito Quando sai o James Robinson Entra o Tomasi Até a edição 1000 E aí na edição 1000 Aí é tipo aquela edição comemorativa com vários roteiristas Então Em resumo Brian Hill Depois o James Robinson E o Tomasi Eu pretendo ler pelo menos ali o James Robinson E talvez eu pule o Brian Hill Porque eu não gostei muito dos desenhos Tá, vamos voltar Esquece aí os bastidores Esquadrão Suicida 23 Lanterna Verdes 25 Lendas do Universo DC Sim Mais Titãs do Pérez Volume 6 Aí tem a Liga da Justiça número 2 Do Snyder Que até agora estão rolando pra ler Mas eu quero ler e comentar no canal A Mulher Maravilha número 25 Olha aí Shade A Garota Mutável Essa é uma personagem que Na verdade é uma revitalização do Shade O Homem Mutável Um personagem clássico lá da Vertigo Teve uma fase na verdade muito legal na Vertigo Escrita pelo Peter Milligan E agora ele tá sendo renovado como uma garota No Yang Animal Que é o selo do Jared Wee Eu vou ler, certo? Eu tô lendo tudo desse selo Eu tive dificuldade de mito pra entender a Patrulha do Destino Mas enfim, vamos lá Superman número 2 Assim, minha opinião sincera Superman continua bem bosta Assim, essa segunda edição é tão ruim quanto a primeira Talvez um pouco pior A edição 3 continua ruim E só na edição número 4 Que vai começar a fase legal mesmo do Bendis Então, sei lá Se tu quer ler Superman Aguenta essas primeiras edições Que são bem mais ou menos E se tu gostar, melhora Porque depois melhora bastante Superman, o que aconteceu com o Ben de Aço Na sequência Superman do Alan Moore Isso aqui é um clássico, assim E é muito bom Absurdamente bom Tem o final, né Despedida do Superman No pré-crise da DC E ao mesmo tempo tem O Para um Homem que tem tudo Que, cara, é uma história fenomenal do Super-Homem Se tu nunca leu, leia Destaque negativo é o preço Porque a Panini cobrava, acho que Vinte e poucos reais antigamente Por esse encadernado Agora ele custa 48 Uhul Aí depois tem o Trindade Volume 4 de 4 E vamos entrar na Vertigo Sim, olha só Tem Coisas Selvagens Volume 1 Que deixa eu entrar na colinha aqui É uma minissérie, tá É só aquela minissérie ali E pelo que eu li os reviews É tipo um Jason Bourne Da Vertigo, certo Então eu pretendo ler Gostei até dos desenhos Que eu vi Aí descendo um pouco mais Tem o Preacher Volume 7 Que é uma reimpressão da Panini Esse volume O Jesse Ele vira um xerife É meio que um volume filler Ele não serve pra muita coisa Mas é legal se tu gosta do personagem Assim E tem o cara da salsicha Que é meio bizarro Mas enfim Aí depois tem Transmetropolitan Volume 1 Olha aí, gente Sério Transmetropolitan é vida Se você não leu Leia isso aqui É um das As ficções científicas Barra cyberpunk Mais legais já publicadas É basicamente O Aaron Ellis Escrevendo sobre jornalismo Verdade Assim, tipo É um jornalista que pega Ele pega muito pesado Com a nossa sociedade Política, religião A edição Que ele vai numa convenção De religiões É de chorar De tanto rir E ao mesmo tempo Faz tu pensar bastante Sério É uma edição melhor que a outra Então procura Letras Metropolis Aproveita agora Que a Panini Tá reimprimindo É algo que a galera Estava pedindo há muito tempo Só pra tu entender A pegada da série Ele é esse cyberpunk Caótico E olha uma frase Do personagem principal Sai pra lá É você Coma merda E morra Eu dirijo Onde eu quiser Porra Ah é? Cai dentro então A melhor parte de você Secou nas coxas Da tua mãe Então É esse o nível É só alegria É só alegria E tem o Spider-Jolalém Pelado É muito legal Depois dessa poesia Que é Transmetropolitan Não sério Leva o quadrinho a sério De verdade Eu tô brincando Mas é algo que vai realmente Te fazer pensar Tem essa parte da zoeira E tudo Da podreira Mas é divertidíssimo Assim Eu realmente espero Que esse programa tenha sido legal Desculpa a minha lentidão Porque eu tô meio doente E o link da biografia Do Bill Finger Tá aqui embaixo Certo? Então dá uma olhada No projeto ali no Catarse Tá nos últimos dias E tu pode conhecer A história por trás Da criação do Batman Inclusive no quadrinho Tem o Bill Finger Pensando nas referências Pra criar o Batman Então tipo É muito bem feito E eu vou indo lá Tá bom? Tchau Tchau